E aí galera, sou o Rivaldo Ribas, eu tava aqui mexendo aqui na minha trilha de pesca aqui E me deparei com meus suportes Rooks aqui e tava pensando, vou fazer um vídeo pro pessoal pra dar uma relembrada aí como é que faz a montagem do suporte Rook Eu tô aqui com, aliás, a montagem do Jumping Jig, eu tô aqui com o Jig Master, então todo mundo já sabe que com o Snap você passa o Snap Tem algumas montagens, que é com o suporte Rook é assim, você põe no teu Snap, o nome da deconto pra baixo E você pega o seu suporte Rook e coloca aqui, no Snap Coloca ele assim Esta é uma montagem Outra montagem é a tirolesa Tirolesa é assim, você tira aqui No seu líder vai Você coloca o seu Jumping Jig, ele fica solto na linha e aqui você coloca o Anzol Aí você que sabe, você coloca ou o Chinu ou você coloca o Anzol Suzuki, né? O Anzol pra roubar o pescoço de ganso Tem vários nomes, né? Aí você coloca o Anzol aqui Seria o Anzol diretamente no Snap, né? E o Jumping Jig fica solto, tá? Você sacoge, então quando o peixe ataca Ele fica ali, ele não faz aquele pêndulo pra soltar, tá? E, olhando aí na internet Eu estive vendo que também tem uma outra montagem muito legal Que eu também usava, mas não era assim Eu usava assim, o suporte Rook Ele tem a tendência de enrolar muito, né? Então o que eu fazia? Eu pegava um girador, né? Colocava ele, passava ele por dentro assim, né? Transpassava ele aqui, ó Dentro Tá? É uma montagem muito boa Certo? Passava por dentro Tá? E ele ficava amarrado no girador Né? Aí eu vou colocar aqui um Snap pra vocês visualizarem Pega esse aqui, que eu acho que esse aqui Esse aqui é o Jigmar da D. Conto Também é muito bom Ó Aí eu pegava, fazia o que? Colocava aqui com Colocava ele aqui E ele com o girador Tá? Ficava aqui assim Certo? Aí Eu olhando a internet Também achei um Que é muito mais interessante do que esse ainda Por exemplo Por exemplo, se acabar É... O seu suporte Hulk Não tiver nem linha pra você fazer um suporte Hulk Mas você tem um anzol Você tem um split ring É... Na sua caixa de pesca Tá? Essa dica Eu falei, ó Vou pegar e vou fazer também Porque eu tô gostando, né? Que vai ficar assim, tá? Eu usei aqui um anzol roubaleiro É simplesmente um snap Tá? Um snap Você passa o split ring no snap E o split ring no anzol Tá? Aí a montagem fica legal Porque também é bem firme Não tem como escapar, né? Você pode montar no estilo da tirolesa Né? Ou No estilo que eu tô usando aqui Que é muito fácil Eu primeiro coloco O da D. Conto aqui, né? O jump jig Eu coloco o jump jig No snap Certo? Nome da D. Conto pra baixo Avisar já Porque o pessoal tá me perguntando Primeiro Como é que usa o jump jig O jig master O nome da D. Conto Sempre pra baixo, tá gente? Se você quiser usar a garateia Eu não uso É... E aí você coloca o... 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 O girador já engatado Ele fica assim, ó Olha que maravilha Aí, ah Mas eu tenho o jump jig menor Beleza Eu vou montar uma... Fazer uma montagem agora aqui, ó Pra quem tem o jump jig menor Tá? Vai pegar... Eu vou usar esse chinu Tá? Número 8 Vou pegar um split ring Da minha caixa Tá aqui Split ring E vou pegar Um girador Então eu vou pegar um girador menor Tá? Já que o jumping é menor Pra ele ficar mais curtinho Tá? Aqui E dá pra usar no gancho também Se for o caso Se estiver batendo muito na cabeça dele Aí você vai usar Então você vai pegar seu alicate aqui, ó Esse de bico de rato aqui, ó Dentinho de rato Vai pegar o split ring Como a passagem dele já é ruimzinha de passar Já é bom já passar os dois de uma vez Então Você pega um anzol Aqui, ó Ó como ele é É pequenininho de passar Então Se você quiser botar um split ring maior também Mas não tem problema, cara Pode colocar o pequeno mesmo Que ele passa Passa ele Já dá uma voltinha assim, ó Legal Aí já pega Ó Já passei aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou aproveitar aqui, ó Que ele já passou E já vou colocar O meu girador Uma das pontas do girador Que aí eu não preciso abrir novamente Ó Coloquei aqui Aí seguro E Continua a rodada Ó Fechou Fechou E aí Agora eu tenho um split ring menor Com um anzol menor Como se fosse um suporte hook O que que isso é bom? É bom porque Primeiro Aqui não vai a linha Então Vai durar muito mais tempo Se você tratar Como se fosse uma Uma isca normal Então você tira Lava na água doce Joga a WD Beleza Deixa na tua caixa de pesca Segundo Como ele já tem Essa argolinha aqui Se bem que o pessoal Usa muito a sogra de ring Mas como já tem a argolinha Mas como já tem a argolinha É muito mais fácil de você chegar aqui No Vai vamos pegar esse aqui ó De quinze Olha o tamanho Que ficou bonitinho Chega no teu snap Você passa o snap já no jump Tá Passa o teu gigmarzinho lá Pega ele De qualquer jeito Não precisa muita Coisa Engata ele aqui ó Pronto Fechou o anzol Olha só Que maravilha Você vai fazendo o trabalho Ele vai rodando Quer dizer Não tem aquele problema De se preocupar Será que está torcendo lá Será que está preso Não Porque ele está com girador Então ele gira muito mais rápido Ok Então fica essa dica pra vocês Pode fazer com o Esse do roubar ego menor também Sem problema nenhum Eu fiz aqui o maior Porque como eu tenho o jump maior Pra ele chegar um pouco mais baixo E os menores Justamente pra usar nos Jumpings menorzinhos Ok Um abraço Tchau Tchau Tchau